Beleza, cambada. Seguinte, os últimos dois vídeos do ano passado foram referentes ao benchmark file system que eu fiz. Eu tive que debater os comentários porque, gente, chega a ser incômodo. É, assim, não tem quase conteúdo nenhum na internet sobre o BTRFS em português. São poucas coisas que tem. Em inglês é bem rico, em português tem poucas. Então eu resolvi, eu mesmo, fazer o conteúdo, meu próprio conteúdo sobre BTRFS e compartilhar conhecimento. Resultado, quem leva a fã de fanboy? Tá, aí depois disso foi o vídeo sobre sistema de arquivos no Linux fragmento ou não. E, bom, no ano novo já teve o que eu espero do Linux em 2019. E teve isso agora sobre o GuiaFoca, que de forma nenhuma eu recomendo o GuiaFoca. Bom, nessas últimas duas semanas, pelo menos, que teve os dois primeiros vídeos do canal nesse ano, eu reparei um monte de comentários sobre o BTRFS, gente. E, tipo assim, só que é tanto comentários que eu vejo que eu falo, não é possível. Sabe, é tipo assim, o que eu percebo, a comunidade de Linux, os usuários de Linux, na verdade, deveriam ser sinônimo de pessoas que entendem bem de tecnologia. E a realidade é totalmente diferente do que a gente vê. Então, assim, eu vejo comentários que eu falo, não, não é possível, galera, tipo, que as pessoas não estudam. O que eu percebo é que a comunidade de Linux, os usuários não gostam de ler. O bem da verdade é essa. Parecem leitores de tutorial quando lê alguma coisa. E vão muito pelo que os outros falam. Não criam um laboratório, fazem testes, chegam a conclusões. Não é isso que acontece. Então, assim, só que chegou num ponto de comentários que eu olhei e falei, não, eu tenho que debater isso porque eu tô achando isso muito errado. E, bom, vamos lá. O que me incentivou foi aqui, os seguintes comentários. Eu não vou expor a pessoa, tá, gente? Eu peguei os comentários delas, só que eu apaguei pra não ter que expor. Literalmente, eu apaguei do canal pra não ter que expor a pessoa. Então, tá. O primeiro comentário foi o seguinte. A pessoa chegou e falou que em breve ele vai instalar o CentOS e me perguntou qual que é o sistema de arquivos que eu recomendo. BTRFS ou XT4? Gente, honestamente, eu... Literalmente, eu não gosto que fica fazendo pergunta demais assim. Por quê, gente? Tipo assim, vai lá, baixa, testa. Não é de graça? Vai lá, pega, testa, vê. Tira você as suas próprias conclusões. Porque se tivesse feito isso, você saberia que, por exemplo, o CentOS e o forte dele mesmo é o XFS. Não é nem o XT4 e nem o BTRFS. Isso já vem de longa data. Assim, o... Desde que eu conheço a Fedora, desde a época do Fedora 3 até hoje, o forte é o XFS. A Red Hat, ela tentou migrar pra BTRFS, voltou atrás. O motivo foi que, simplesmente, a Red Hat, ela não sabe trabalhar com o código do BTRFS. Apesar que a Red Hat já enviou até patches para o BTRFS. É estranho isso. Então, galera, antes de fazer qualquer pergunta, pesquise. Sabe? São perguntas que são simples de responder. E, nesse caso, você tem que ter a sua própria experiência. Não adianta você só ficar perguntando às pessoas. Bom, e agora chegou o ponto que me incentivou a vir fazer o vídeo. Outra pessoa resolveu entrar na frente e responder. E falou o seguinte. Cara, usa o XT4. O BTRFS é bom e performático. Sabe que eu tô tomando antipatia até dessa palavra performático também, que é cada comentário que eu recebo com performático que é do caramba. Ele disse o seguinte. É bom e performático para arquivos de tamanhos menores. E fora que o BTRFS fragmenta com mais frequência. Isso não é verdade. Eu disse que ele fragmenta, sim, pelo fato de ser copy and write. Qualquer sistema de arquivos copy and write vai fragmentar. Esse ponto de copy and write fragmentar é outro ponto que eu já vou entrar. Seguinte. Eu expliquei até no vídeo que sistema de arquivos do Linux... Ou sistema de arquivos de um modo geral, galera. Dificilmente você vai ver um Linux que é um trabalho assim. Ele trabalha mantendo os arquivos uns longe do outro. Exatamente para evitar a fragmentação. O que acontece na fragmentação é quando você sobrescreve o arquivo. Ou seja, você salva. Você altera ele e salva. Tudo bem. Ele continua com o seguinte comentário. Ele não é adequado para cargas de trabalho de virtualização, o que não é verdade. Ou grande banco de dados. Mas funciona bem para arquivos menores como banco de dados RPM, SQLite e BDB. Tá. Deixa eu fazer uma mensa aqui, galera. Sabe onde é o quartel general do BTRFS? Na Oracle. Tipo assim, totalmente contradizente, né? Para quem não sabe, um dos fortes da Oracle é exatamente o banco de dados dela. Galera, BTRFS você pode trabalhar com MySQL, MariaDB. Você pode trabalhar com Oracle. Funciona bem qualquer um, tá? Inclusive a Oracle resolveu desenvolver o BTRFS exatamente também pensando no uso dela. Por isso que ela financiou o BTRFS. Tá. Teve um comentário que eu gostei, que teve um rapaz que disse o seguinte. Ele mencionou, né? XFS ou XT4. A Red Hat meio que tirou o suporte do BTRFS no Red Hat Enterprise Linux. E acredito que o CentOS também por tabela. É verdade. É isso que eu quero ver. Esse comentário aqui fez sentido. E agora, o próximo comentário da pessoa que fez a pergunta que eu não gostei. Ele disse o seguinte, na real, cara, tudo que eu faço e digo é baseado nos seus vídeos. O que tá errado? Você não pode basear unicamente em uma pessoa só. Tem outros canais muito bons aí, galera. Tem, por exemplo, o Vartroy, que é do Marcos Garcia. É muito bom. Tem o Tuxer Games, do Junior. Tem o pessoal do FastOS. Tem o Marcos Monteiro com o canal Ambiente Linux. Canais muito bons. Você não pode se basear só em um. De repente tem coisa que eu faço aqui, que ele faz lá que gera um conflito. informação e interessante até pra mim, pra poder saber. Talvez alguma informação que eu errei, talvez que ele errou. A gente, inclusive, debate muito. Então, assim, não se baseie só em um canal. Tá totalmente errado isso. Galera lá do Frango Caneta Bic faz muito isso e tá totalmente errado. E continuando, ele diz o seguinte. Você faz tanta propaganda pro BTRFS que eu fico com receio de testar. Eu não faço propaganda. Eu compartilho conhecimento. E é aí que me irritou. Acho incrível isso, né? Eu resolvi produzir o conteúdo que quase ninguém produz. Eu sou fanboy. Tô fazendo propaganda. Quer dizer que a New Live eu também sou fanboy. Tô fazendo propaganda. Porque quase não tem nada em português. Gente, eu faço análise. Eu faço testes. É isso que eu faço. Tanto que esse monte de balela aí sobre o Fuxia. Eu mostrei até mesmo que o kernel do Fuxia tá no boot do Android. Ou seja, se melhorarem o kernel do Fuxia. Pode ser que isso venha beneficiar o Android. Eu faço análise, galera. E assim, se eu não tenho conteúdo no Brasil, eu vou fazer. Não adianta vir querer me chamar de fanboy por causa disso. Quer dizer, se não faz, tá faltando. Se faz, é fanboy. Tem que chegar a um consenso. Por fim, ele disse o seguinte. Mas ficou com um pé atrás depois que você disse que ele fragmenta mais que o NTFS. Eu também não disse isso. O que eu disse foi o seguinte. Eu dei uma dica pro pessoal que usa o Windows não ficar desfragmentando demais. Porque isso encurta o tempo de vida do dispositivo de armazenamento. Já no Linux, eu não tenho esse problema. Porque a desfragmentação e correção de sistema de arquivos no Linux é mais rápida e mais inteligente. Eu não falei que ele fragmenta mais que o NTFS. Bom, depois do que resolveu dar o pitaco entrando no meio e falando que ele fragmenta mais que os outros e fez toda aquela balela, ele pegou alguns links e me mandou. Digamos assim, pra poder mostrar a verdade do que ele fez. Tá bom, eu fui analisar os links dele. Tipo, meu, link de 2011. Outro de 2012. Outro, não sei nem de que data. Gente, muita coisa no sistema de arquivos muda. De lá pra cá. Se vocês não sabem, o BTRFS começou em 2007. Em 2011, ele ainda tinha pouco tempo. Pelo projeto que eles queriam, é muito complicado. Porque, inclusive, ele é um sistema de arquivos B3 Copy and Writes. Que são duas coisas que elas não batem. E o cara conseguiu fazer isso, tudo bem, como protótipos já existentes de um cara da IBM de IFA. Através disso, é um cara, inclusive, que mantinha o Heiser FS no SUSE, que é o Chris Manson. Ele resolveu trabalhar no desenvolvimento do BTRFS. Foi onde eu pensei, pô, o cara que mantinha o Heiser FS no SUSE, a gente tá em boas mãos. Dito e feito, foi onde juntou outras pessoas, pra poder desenvolver o BTRFS, pessoas muito experientes. Então, ficar achando que o BTRFS, ou a XT4, ou o XFS, qualquer um sistema de arquivos de 2011 pra cá é a mesma coisa, vocês estão muito enganados. Muita coisa mudou. Antes, de esse, inclusive, eu recebi o seguinte comentário. BTRFS tem sérios problemas de corromper dados. Tomem cuidado com esse sistema de arquivos. O que me intriga é o seguinte. Uma semana antes, eu tinha postado aquele vídeo sobre o Benchmark. E naquele vídeo, eu postei até mesmo uma análise feita pela Fujitsu. Que a Fujitsu é um dos grandes contribuidores pro BTRFS, como, por exemplo, também a SanDisk, Facebook. Os caras do BTRFS, grande parte deles trabalha dentro do Facebook, desenvolvendo o BTRFS. Olha, eu duvido que qualquer um que tá assistindo esse canal tenha um volume de dados diários. Uma demanda de dados tão grande diariamente quanto o Facebook. Eu duvido. Então tá, mas na análise da Fujitsu, inclusive, na parte de Copy and Write versus Overwrite, eles fizeram teste até mesmo de desligamento abrupto e tal. Eu tô voltando a falar o que eu já falei no outro vídeo. Que falaram que o AX-T4, os metadados, corromperam. O BTRFS funcionou muito bem. E alguns testes internos que eles fizeram com o XFS também corrompeu. E foi um teste bem longo, gente. Os links, dois links, estão na descrição desse vídeo aqui, tá bom? E esse teste, bom, acaba sendo até mais recente do que os links que ele passou, que foi de 2014. E de lá pra cá, a própria Fujitsu já melhorou muito o BTRFS, principalmente por causa das características que ele tem, que é o que eles precisam. Que é, bom, descreve, eu acho que na página 4, eles falam o seguinte, né? Por quê? Que desde 2010 eles vêm trabalhando no BTRFS. Por causa da questão de ambiente de missão crítica, pela alta disponibilidade dele, pelas ferramentas que você usa, tanto pra fazer recuperação, correção, fazer backups, snapshots. Então, por causa dessas ferramentas, é que eles acabaram adotando o BTRFS. E era o maior candidato deles. Bom, galera, você tem que pôr na mente o seguinte. Muitas empresas adotam o BTRFS hoje. Bom, lógico que provavelmente no futuro venha o total mais forte, até que o BTRFS é o ZFS, né? Principalmente pela característica dele, que é 128 bits, maior número de armazenamento. Que essa é uma característica que eu espero ver no BTRFS ainda, né? Porque o BTRFS é 64 bits, então ele tem um limite máximo de 16 exabytes, devido à limitação do VFS. Dá pra fazer mais, mas o VFS acaba limitando ele. Só que o ZFS é 128 bits, então o limite dele é extremamente maior do que o BTRFS. Que é uma característica que eu gostaria de ver. Vamos ver o que acontece no futuro, né? Se o pessoal consegue trabalhar isso no BTRFS. Mas o que vocês tem que ter em mente é o seguinte. No Brasil também há muitas empresas que adotam, gente, multinacionais que estão no Brasil. E que adotam o BTRFS, principalmente pela característica de snapshots. Porque um até me explicou que eles falaram o seguinte. Primeiro eles fazem o teste em um servidor. O teste, né? Se a atualização funcionou, beleza. Aí eles partem pro servidor em produção. Se deu errado, volta ao que era antes. E é por isso que eles adotam fortemente também o BTRFS pela questão de snapshots. E aí que tá, galera. Eu acho incrível isso. Galera de Linux não estuda. Se você perguntar agora pra um usuário de Linux o que é Copy and Write, ele não sabe. Mas apaiassado do que que é GNU Linux sabe. Aí começa aquele negócio, né? Não que não é Linux, é GNU Linux. Porque Linux é só o kernel. E só com kernel não faz nada. As ferramentas são GNU. Mesmo eu já mostrando que tem mais do que GNU no Linux. O pessoal continua falando isso. Tem até comandos do próprio Linux. E tem gente que responde. Mas o Linux não pode ter comandos porque Linux é só o kernel. Parece sofrer um lavar cerebral, pô. Aí começa o comentário, né? Ah, mas se não fosse GNU, se não fosse GNU seria outra ferramenta, caramba. Inclusive, pra quem não sabe, o Ritz Stallman pediu autorização para o Andrew Turnbull utilizar o compilador do Linux pra fazer o GCC. É que o Andrew Turnbull não autorizou. Mas ele ia utilizar o compilador do Minix, que é o Amsterdance, sei lá o que, pra fazer o GCC. Não fizeram o GCC do zero, apesar que depois disso, como não foi autorizado, outras pessoas começaram a trabalhar junto com o Stallman pra fazer um compilador. Não foi tudo feito pelo Stallman do jeito que todo mundo imagina. Fizeram com base naquele plugin dele. Inclusive o Emacs foi a mesma coisa, né? Ele fez um plugin pra um editor de texto já existente. Aí estenderam aquele plugin a um editor de texto. Galera, vocês tem que parar de ficar achando que GNU é soberano. Sabe? E tirar essa ideia da cabeça de vocês e passar a estudar mais. É sério, que se você perguntar agora pra um usuário de Linux, mal vai ter um que vai saber o que é Copy and Write. E Copy and Write é utilizado, por exemplo, no Live CD. Tem biblioteca que utiliza, tem linguagens que utiliza. Teve uma pessoa que veio aqui e me falou de um sistema chamado GhostOS. Eu fui atrás pra poder descobrir que eu não sabia que sistema era esse. E eu descobri que ele é todo Copy and Write, não é só o sistema de arquivos dele. Tem um porquê utilizar. O que eu acho interessante. Se eu for falar pra um usuário de Windows agora, explicar pra ele o que é Copy and Write, ele consegue entender. As pessoas que utilizam máquinas virtuais, se eu for explicar pra elas, ele consegue entender. Aliás, máquinas virtuais utilizam Copy and Write. Inclusive, o BTRFS é muito utilizado em containers. Então, assim, é o sistema de arquivos que está sendo recomendado no momento. Assim, e se eu for explicar Copy and Write pra um usuário de Linux, eu quase tenho que desenhar. De tanto que ele tem essa ideia na cabeça de GNU Linux, GNU Linux, ele não deixa o cara progredir. Então, tirem essa ideia de GNU Linux da cabeça e passem a concentrar mais e estudar. Esse negócio é mais filosofista. Você tem que deixar mais essa parte de filosofia e passar mais pra parte técnica da coisa. Que é o mais importante. E eu vou pedir até encarecidamente aqui pra galera. Porque, pra mim, chega a ser decepcionante. Teve gente que, inclusive, no ano passado, no final do ano passado, um monte vai me perguntar. Falando, Gabriel, eu li que não é bom utilizar memória virtual no SSD. Pô, tem três vídeos aqui no meu canal, no mínimo. Tem três anos que eu falo sobre isso e não assistem. Mas, vai lá e consulta, fala, ah, não é bom pra utilizar swap em SSD, o que é mentira. Eu já fiz vídeo até explicando aqui, ninguém quase assistiu. Depois vem querer ficar me perguntando. Ao invés de perguntar, consulta se eu tenho no canal. É isso que eu quero pedir. Sabe? Porque, assim, dá trabalho, gente, eu fazer isso aqui. Envolve pesquisa, envolve teste, envolve um monte de coisa pra eu não assistir e depois ficar me perguntando. Então, ao invés de ficar indo pelo que os outros falam, ou só na imaginação, façam testes. Eu vou pegar até um outro fora aqui do BTRFS pra poder explicar. Teve um grupo que um cara tava pesquisando processador pra poder comprar pro filho dele. Aí o pessoal sugeriu o Ryzen. Aí um veio. Aí um brotou e falou o seguinte, Ryzen, assim, se você não for renderizar nada e jogar joguinhos leves, vai de Ryzen. É sério mesmo que fala uma besteira dessa, gente? Olha, eu acho que a comunidade de Linux tem que mudar muito. Sabe? É pouca gente que é realmente técnico no mundo Linux. Que vão lá, fazem laboratório, fazem testes, compartilham real conhecimento. Ficam mais, assim, no que um falou que o outro falou. Sabe? Olha, isso aí não tem desculpa. Porque é tanto teste que a gente vê sobre Ryzen na internet que não tem desculpa. Você vê que a pessoa não assistiu nenhum. Ou não acompanhou nenhum. Então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Exatamente esses comentários que eu queria debater. Até debater o último que eu vi aqui. Que foi pra mim sensacional, né? Um cara falando aqui, assim, Pô, o BTRFS Fragmenta, eu achei que era um sistema de arquivos melhor. E isso é sinônimo agora de um sistema de arquivos que não é bom. Antes disso, eu ainda fiz o comentário, né? Que percebeu que o BTRFS no HD dele faz mais barulho que o XFS ou que o EXT4. Aí já é coisa de fanboy isso aqui. Pra mim não tem um pingo de sentido. Pô, galera, ó. Aqui eu tenho um HD com o EXT4, um com o XFS, que esse aqui queimou. E tem mais dois aqui com o BTRFS. Não faz mais barulho, não. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tô pedindo encarecidamente isso aí. Ao invés de ficar me perguntando. Se tem dúvida, pergunta. Antes, na verdade, de perguntar qualquer coisa a alguém. Faça os seus próprios testes. Antes de adotar, inclusive. Pelo menos estuda. Se aprofunda na ferramenta. Porque... Se vocês verem o vídeo que eu fiz sobre... Que eu fiz, não, né? Que eu postei sobre o SUSI. Ele dá as dicas de como você tem que agir com o BTRFS. Aí você pensa. Pô, eu vou estudar todo um sistema de arquivos. Gente, qualquer sistema de arquivos você tem que estudar. Se eu é um BTRFS, você tem que estudar. Como é que você vai tirar melhor proveito do sistema de arquivos dessa forma? É estudando. Ó, se você der o comando mount. Você coloca "-t", coloca o sistema de arquivos. Coloca O. E da tab. Você vai ver que cada um deles possui opções diferentes uns dos outros. Tem algumas que são padrão. Outras não. Tá bom? Então, assim. Estude no sistema de arquivos mesmo a fundo. Vocês vão descobrir cada coisa. Você olha e fala assim. Pô, se eu soubesse disso, eu tinha tirado melhor proveito do sistema de arquivos. Beleza? Então é isso. Um abraço e falou. Então, BTRFS é absolutamente incrível. É, você sabe, mas não é perfeito. Com qualquer BTRê-based arquivos de arquivos, você enda, especialmente com snapshots e tudo isso maravilhoso, você enda com essa complicação de... Você não realmente não sabe o quanto tempo você usa. É, você sabe, mas não é perfeito. 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 É, você sabe, mas é perfeito.